Música Pessoal, bem-vindos. Quando a gente estava no ensino médio, eu há muito tempo atrás, a escola, a escola era muito diferente do que é hoje, e os alunos também. O mundo, ele é hiperconectado, ou seja, o professor do século XXI, ele tem que ter essa sagacidade de saber usar a tecnologia a favor do aprendizado do aluno, e que ele entenda que ao mesmo tempo que ele pode só ver porcaria e promover porcaria, ele também pode fazer coisa boa. A sensação de satisfação de estar podendo fazer alguma coisa por alguém que não sou eu é demais. E vi o tamanho da organização, de ter a capacitação e a condução de todo o processo de ponta a ponta, eu falei, bom, essa é a grande oportunidade. Como é que a gente pode influenciar o futuro de outras pessoas, então acho que isso é sensacional, é parte do que a gente está fazendo na Tivit como um todo. Essa troca de conhecimento, não só com o professor Mota, mas com os outros voluntários do Instituto Tivit, e não vejo a hora de colocar em prática. Música 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 Transformação digital é dada por pessoas, então não adianta a gente evoluir diversas tecnologias, mas não evoluir o mindset que as pessoas têm. Eu sempre tive vontade de ajudar, de certa forma, outras pessoas e a Ativity nesse programa está proporcionando para a gente toda a estrutura necessária e a gente entra como um facilitador para esse processo. Levar conhecimento, levar esperança, levar expectativa, então é maravilhoso. Quando você agradece a Deus por ter a oportunidade de fazer parte de, de repente, a história de alguém que daqui a, talvez, alguns meses, alguns anos esteja sendo meu colega de trabalho. Tenho certeza que quando esses professores chegarem como voluntários nas escolas que serão atendidas por eles, eles vão contaminar esses alunos para que nem que seja minimamente com essa predisposição a aprender, colocando a mão no aprendizado efetivamente, mudar um pouquinho nem que seja a realidade em que eles vivem. É um sonho de um voluntário de fazer uma ação social e também com os sonhos dos jovens que a gente está impactando com esse projeto. Então são jovens que estão geralmente em comunidades, que estão vivendo uma situação, uma realidade, que eles têm a opção de mudar. É isso que a gente quer mostrar com o projeto. Ele tem a possibilidade de mudar o futuro dele e o futuro da família dele, mudando o caminho dele. E aí E aí E aí Amém.